Obrigada, mas, tipo, é bem louco mesmo, tipo, essa questão do filme. Obrigada, Anjo. Uma mãozinha fazendo coração. Mas, tipo, é um filme, assim, tu tem que ter preparo, entendeu? Porque quanto menos espera o bagulho te dá susto. Parece que fizeram outro filme em 2020. Cara, eu não sei qual é o ano. Mas, tipo, eu tenho muito problema, eu tenho medo de filme de terror com espírito, mas eu vejo. Estou aqui ajudando o Peixonauta a abrir a bola lá e vocês com esses papos. Cara, eu adorava ver Peixonauta. Raposo, não pegue do nada, adoro aqui, né? Cara, eu tenho medo de palhaço. Tipo, eu não posso ver, tipo, palhaço real, assim. Eu não vou nem em circo. E se eu vou em circo e eu vejo um palhaço, eu me escondo, eu não consigo. Uma vez eu fui no circo há muito tempo atrás. Foi na época que era dia das crianças aqui na minha cidade e tinha vindo um circo pra cá. Eu fui no circo, né? E aí, o palhaço tava lá na frente, eu já não queria, já tava assim, ó. O palhaço não me vê. O palhaço veio na arquibancada e parou do meu lado, subiu na cadeira do meu lado aqui e ficava falando. E pegava a pipoca que eu tava comendo, na cara de pau, ele pegava a minha pipoca e tocava no pessoal e apontava pra mim dizendo que era eu. E tipo assim, eu não sabia se eu ficava puta com o palhaço ou eu não sabia se eu tinha um ataque de pânico porque tinha um palhaço do meu lado. Entendeu? Mas é assim a vida. Adoro, era chata, é. Você é de que cidade? Rio Grande do Sul. Ah! Cara, eu tenho medo de palhaço, não tenho. Porque eu tenho ansiedade, bah... É... Do nada é um... chata. Um X. Tenho problemas com coisas de terror. Mas bate... Tô tentando pensar em mais algum filme que eu vi que me deu medo. Cara, teve um filme que eu vi, mas não era coisa sobre espírito, mas sim sobre o perigo da internet. Que eu acho que foi o que mais me deu trauma. Que eu não lembro. Já assisti o Barraca do Beijo? Já eu assisti os dois. E eu tenho... O livro. Avalia nosso Insta? Gostaria muito, mas só a partir das nove e pouco da noite. Tu também mora em Rio Grande do Sul? Poxa, qual que é a tua idade? Venélope. Que eu não sei teu nome de verdade. Aqui já é meia-noite, 52. Aqui é... 7,52. Eu tô tentando mudar o gênero do filme. 18? Ah, tá. Não é a menor de idade. Tad, que cidade do Rio Grande do Sul? Obrigada pela rosa. Barraca do Beijo é muito bom. Eu fiquei um pouco triste com o segundo filme. Já assistiu através da minha janela? Não. Não. Esse não é aquele que tem aquele do Gêmeos? O que fez o Zack Code Gêmeos e a Bordo? Que é o... Como é o nome dele? Tá, eu sei que é Zack Code, né? Só que eu tô tentando lembrar qual que é o... Coisa. Eu morava em Santa Catarina, aí perto de Rio Grande do Sul. Esteio. Tá, sei. Sei, esteio. Sei, sei. Sei, esteio. Eu acho que então não é esse aí através da minha janela, não. Acho que eu tô confundindo. Acho que esse é a cinco passos de você. Lembrei. Confundi o filme. Eu tenho 20 anos. Lembrei. O filme que eu tô falando do Gêmeos é a cinco passos de você. Que ele tem uma doença. A mulher também tem. Eles têm que manter uma distância. Eu moro em Porto Alegre. É bem prontinho. Sim. Eu filmei a cinco passos de vocês. Eu me toquei dessa coisa. Essa borboleta aqui doeu só essa parte aqui. Porque tá bem perto desse osso aqui, ó. Aí doeu um pouquinho. Mas a única que eu chorei pra fazer mesmo foi a da coxa. Que... A gente foi tentar pintar o gato com... Com três agulhas e não deu certo. Ele usou uma de nove. Aí nessa pintada aqui... Pintada. Na hora de pintar o gato... Foi, foi, foi. Começou a sair sangue. E eu chorava e doía. Mas é isso. Moça, você é muito linda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.